Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um Minuto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de notificação biométrica por meio de impressão digital nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco da contágio por Covid-19. E uma pesquisa feita pela Fiocruz em amostra de pacientes infectados nos estados do Amazonas e de Rondônia, identificou três linhagens diferentes do novo coronavírus, que circulam ou circularam na Amazônia desde a chegada do vírus no país. E de acordo com dados divulgados pela PNAD, a taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8% em 2018 para 6,6% em 2019. Apesar da queda, que representa cerca de 200 mil pessoas, o Brasil tem ainda 11 milhões de analfabetos. Para saber detalhes de cada assunto, basta acessar os links disponíveis abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.